Fala, fala seus cabeçudos, venho convidá-los a participar do servidor do Metálico Aqui você vai conhecer novas pessoas pra ter novas amizades, resenhar com elas e que tal um namoro web Aqui pode acontecer, só basta você querer Temos sala pra você conversar sobre jogos, animes, séries, filmes, memes, até sobre terror e tudo que você quiser Mas claro, dentro das regras Tá esperando o que? Vem pro meu servidor, estou te esperando aqui Link na descrição Olha os cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Betálico, pra quem não me conhece No nosso vídeo de hoje, galera, estou trazendo os melhores jogos de FPS do Roblox, cara Vem comigo que o vídeo tá insano, tem muitos jogos aqui que vocês vão gostar bastante Se claro, você for fã de jogos de FPS, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando os melhores jogos de anime do Roblox Então se você não viu, clica nesse card que tá aparecendo aí bem no cantinho superior, tá? Então vai lá no cantinho e clica e depois volta aqui, tá bom? Você vai assistir esse vídeo lá dos melhores jogos de anime do Roblox e depois volta pra cá, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve se você é fã de jogos de FPS Comenta aqui embaixo qual é o seu jogo preferido Vamos lá pro nosso vídeo Pessoal, vamos lá com o nosso primeiro jogo da lista que é o Flashpoint Pra quem não sabe, galera, Flashpoint é um jogo de FPS, tá? Super realista, um jogo de guerra, tá? Onde você tem que lutar contra outro país, se não me engano, aqui ó Tem Rússia e, se não me engano, Estados Unidos, tá? Então aqui você escolhe de qual lado você quer lutar, certo? Então aqui tem veículo nesse jogo, galera, e é um jogo muito, muito legal Ele tem uma dinâmica muito realista e principalmente também até em relação aos tiros Porque quando vocês atiram, ó, você pode perceber que ele levanta, ele tem um recuo muito forte Isso aqui é mais pra quem gosta daqueles tipos de jogos de CSGO, tá? CSGO tem algumas armas Tem um recuo muito forte nas armas, tá? Então esse jogo aqui é basicamente a mesma coisa, certo, pessoal? E aqui você pode trocar as classes, certo? Quando você morre, você pode trocar as armas que você quer Então temos aqui médico que vem com kit, tem sniper Tem diversas outras classes que você pode estar jogando contra Peraí, estão tirando em mim? E aí o foco desse jogo aqui é você ir tomar a área dos inimigos, certo? Que são aquelas bandeirinhas ali, ó, tá vendo? Tá vermelho ali Então como eu sou do que dos Estados Unidos? Eu nem sei Eu sou da Rússia Então eu sou da Rússia, só o meu time ali tomou uma bandeira só Então temos que tomar as outras bandeiras, né? As outras áreas ali Então ele é focado em, vamos dizer assim, dominação, certo? Então vamos lá pro nosso próximo jogo O nosso próximo jogo da lista e o meu favorito é Assinal Eu já trouxe vários vídeos aqui de Assinal no canal Se vocês quiserem dar uma procurada aí Com certeza vocês vão gostar, já joguei competitivo Já joguei bolo normal, então dá uma procurada aqui Cara, Assinal é, vamos dizer assim, é um jogo com uma pegada meio infantil, sabe? De bonequinhos, as armas meio estranhas Tipo aqui, ó, essa arma aqui de fumar, de fumaça não, não sei o que é isso Né, então ele tem uma pegada um pouco infantil Mas é um jogo muito legal Tem vários modos, tem vários eventos Que você pode tá ganhando, é, skin Você pode tá ganhando arma pra, é, skin pra arma Nossa, eu matei dois de vez Uh, que isso, hein? O pai é que é insano nesse jogo Então ele é um modo, um jogo bem completo, certo? Que traz diversas, diversos modos de jogo Com certeza vocês que não conhecem Assinal Com certeza vocês vão amar esse jogo aqui Porque eu sou bastante viciado nesse jogo Vocês verem que eu tô no level 112, cara Comenta aqui qual é o seu level no Assinal Aqui, ó, tem várias, eu tenho várias roupas aqui Se você pode tá ganhando roupa Pode tá, é, comprando caixas aqui, né Dentro dessas caixas aqui vem vários itens E é muito top, muito top Eu recomendo demais aí pra quem não conhece Assinal O nosso próximo jogo da lista, ele se chama Imblogs, galera Vamos dizer, eu acho, assim, que ele é irmão do Assinal, tá? Não é o mesmo desenvolvedor Mas ele tem uma pegada bastante igual a do Assinal Ele tem vários modos Tem o modo de, é, contra-time Tem o modo que você, é, vai com armas, é Com armas aleatórias que você não tem, tá? Aqui você pode ganhar armas Você pode tá comprando, tá, bloqueando armas aqui Aí você compra 10 caixas e cada caixa vem uma arma E aí você vai ganhando Eu tenho várias armas aqui, como vocês podem tá vendo É, é um jogo muito legal, que eu gosto bastante É, ele tem uma pegada bem interessante Eu vou entrar em uma partida rápida aqui Pra vocês estarem vendo como é a pegada do jogo É muito interessante e com certeza vocês vão gostar Aqui vocês podem utilizar várias armas, né Como vocês podem tá vendo aqui Eu tenho duas, eu tô usando duas armas aqui Eu, quando chegar no level 20, que eu tô até perto Eu tô, o quê? 16 Eu posso tá usando uma terceira arma ali Eu posso colocar qualquer arma dessa aqui Né, tipo, opa, deixa eu subir aqui Eu posso tá colocando um Snipe Eu posso tá colocando uma Desert Então, é um jogo também completo Ele tem vários eventos também É, tem vários modos de jogo ali Como o jogo de mata-mata Mata em time É, jogo de troca de armas Então, ali você joga com várias armas ali dentro do jogo Né, armas que até você não tem Mas ali você acaba jogando Quando você vai matando um kill Você mata um kill, aí ganha uma arma A mesma coisa que Arsenal Né, e tem outros modos também Que você joga só com suas armas que você tem Então, é um modo muito legal Deixa eu ver que modo é que a gente tá aqui Ah, que é os que tem suas armas Ah, as minhas armas No caso aqui eu posso Eu tô jogando com as minhas armas Não tô jogando com as armas Que é do jogo Quer dizer, é do jogo Vocês entenderam Vocês entenderam Tô jogando com minhas armas que eu ganhei Tá entendendo Então, é um jogo bem legal, galera Um jogo que você vai passar horas jogando ali Ele tem uma pegada também Assim, meio infantil Não significa que o jogo é de criança, tá? Pelo amor de Deus Eu tenho 25 anos E jogo esse jogo aqui Então, não vem com esse preconceito não, tá? É um jogo que eu sou muito aviciado também Né, em segundo lugar de Arsenal Porque eu gosto mais de Arsenal do que a EmBlox A EmBlox eu ainda tô jogando Tô treinando mais, né? Pra ficar bom no EmBlox Mas eu digo que ele é um pouco mais avançado Que o Arsenal De certa forma, né? Ele tem uma pegada bem mais realista Que o Arsenal, certo? Então, vamos lá pro nosso próximo jogo Bom, o nosso próximo jogo da lista aqui É o Kaliber Galera, ele ainda tá em Alpha Demo, certo? E é um jogo que, cara Por tá em Demo ainda É um jogo muito, muito interessante Tem uma pegada muito interessante também Pode tá vendo que ele também tem aquela movimentação Que você, tipo, meio que se rasteja assim Né, então Toma Ah, me matei, matei Então, ele é um jogo bem legal Por mais que ele esteja em Demo Ele tá bem legal de se jogar Né, tipo assim Não tem aquele negócio de nível ainda, né? Mas você pode se divertir bastante jogando esse jogo Não é um jogo que você vai se manter focado, né? Porque, tipo, por exemplo É, não tem level Não tem nada que você possa ganhar assim É skin de arma, essas coisas, sabe? Quer dizer, pelo menos que eu saiba não Deixa eu ver Puziu e o Avatar É, pelo que parece ainda não tem Mas é um jogo que Tipo, se você quer jogar assim Ah, quero Sei lá, tô afim de jogar um jogo assim Por jogar mesmo Joga Kaliber aqui Com certeza vocês vão amar, cara Eu já trouxe também aí Um shots desse jogo Já trouxe um episódio também Né, tinha um cara chamado Do Zeca Pagodinho Então foi muito divertido Essa partida Ainda não tô profissional nesse jogo, não Mas eu vou ficar, velho Tá entendendo? Eu tô esperando eles lançarem A versão oficial do jogo Ainda tá em fase demo Faz um tempo e um já tá aqui na fase demo Deixa eu ir pra vocês Kaliber Vamos lá pro nosso próximo jogo Não, primeiro eu tenho que matar esse cara aqui Vou morrer pra esse cara Não Vou matar esse cara na faquinha Não vou me na cara Então vamos embora pro nosso próximo jogo O nosso próximo jogo da lista, galera É o Base Battle Tá? Esse jogo aqui é basicamente Em time, tá? Você não joga solo, né? Do tipo Você joga em time E aqui, galera Você tem que tomar as bases Das pessoas, né? Tipo assim, capturar a bandeira Capturar a bandeira E levar pra sua base, né? É... Tem o mata-mata também Em time, certo? Então quanto mais você mata Mais seu time vai ganhando ponto lá Então é um jogo de time Focado em time Não tem solo ainda Pelo que parece Ele botou até esse mapa novo aqui É um jogo que tem avião Tem tanque Tem caminhão Tem moto É um jogo também bem completo Certo? E é bastante interessante Olha só Eu já joguei muito esse jogo Já comprei algumas armas pra ele Queria até trazer uma série desse jogo Só que eu precisava do feedback do pessoal E o feedback não foi tão bom Então eu não trouxe Mas é um jogo realmente interessante Eu totalmente tiro da onde? Pega esse carro aqui Pelo que parece Esse aqui é o mata-mata em time Nossa Nem sabia disso aqui É o mata-mata em time Tem um cara ali, ó Vou tentar acertar um headshot nele Ó, acertei um headshot Como é que eu saio daqui? É, eu vou ficar aqui mesmo Toma Toma É um jogo bem legal Você vai perder horas jogando esse jogo Com certeza Porque é bem viciante Porque quanto mais você compra alguma coisa Mais você quer Certo? Então, ah Pô, gostei desse veículo Ó, tem um bombadeiro aí Ó, que ele joga bombas Ó lá, ó Aí a bomba vai cair e explode tudo E quanto mais você compra veículo Mais você quer Também tem as armas Você vai tentar me matar aqui Porque eu tô aqui, né Tem várias armas Tem vários veículos É muito top, cara Muito top esse jogo, ó Eu já comprei essas armas aqui Que foram super caras, né Mas A sniper eu meio que me arrependi Mas tudo bem, né Vou pegar um helicóptero aqui Pra vocês verem Um helicóptero não Vou pegar esse aviãozinho aqui Vou mostrar pra vocês Olha que top É muito legal, cara Com certeza vocês vão amar esse jogo aqui Certo? Então, joguem base battle, beleza? Então vamos lá pro nosso próximo jogo O nosso próximo jogo da lista, galera É o Mad Day, tá Que é inspirado no jogo Payday Eu sei que vocês vão falar Ah, mas a área que você peidou Não, galera Eu não peidei É o nome do jogo Chamado Payday, tá Que é um jogo Onde você acha que são bandidos, palhaços E aí você tem que roubar o banco É uma coisa louca Eu nunca joguei, tá Eu já vi alguns vídeos Mas Esse jogo é inspirado nesse jogo, tá Você pode estar vendo Até que tem máscaras ali Tem uma máscara de pombo Tem diversas máscaras Olha lá A máscara de bandido Então Esse jogo é totalmente inspirado Nesse jogo chamado Payday Se vocês quiserem pesquisar aí Eu vou estar botando na tela aí O nome do jogo Pra vocês estarem dando uma pesquisada E esse jogo é bastante interessante E viciante também Certo? Aqui você pode comprar Skin Você pode comprar Tem até skin aqui da minha faca Comprar skin Pode comprar máscara Vocês viram ali Que tem máscara de pombo Tem a máscara de bandido Ali E É um jogo também Muito completo Certo? E bem viciante Já joguei bastante esse jogo aqui Com os inscritos Quando eu tava fazendo live E tem várias armas aqui Vários modos também Se eu não me engano Acho que tem dois ou três modos Não lembro Não sei se já atualizou Se já eles implantaram mais modos Mas Tem um modo aqui de mata-mata Tem um modo do mata-mata Tem equipe Certo? E eu acho que só Eu acho que só Eu sou muito ruim nesse jogo As armas tem um recuo bem grande Você pode estar vendo Ela vai subindo É um pouco realista Certo? É igual jogos de FPS aí Que conhecemos Tipo CSGO E diversos outros Beleza? Então Esse é o Mad Day Espero que vocês Tenham gostado Vamos lá para o nosso próximo jogo O nosso próximo jogo da lista Galera É esse daqui Que eu vou deixar o nome na tela Para vocês verem Que vocês lerem o nome Porque eu não falo inglês Então eu não vou me arriscar Que falar o nome Errado para vocês Que vocês devem manjar Muito do inglês Alguns aí Esse jogo aqui Ele também é interessante Como todos os jogos Que eu estou trazendo aqui Claro que eu não vou trazer Jogo ruim para vocês Ele é um jogo de Tem mata-mata Tem mata-mata em equipe Também Ele é um jogo Também cartunizado Pegada cartunizada Tem alguns módulos Ou tem algumas armas Quer dizer Tem algumas armas também Bem engraçadas Bem interessantes Como vocês podem estar vendo aí Ele também tem Skins Tem skins para arma Ele tem algumas falas também Como vocês viram ali Nanin nanin Entendeu? Então Ele é um jogo divertido Engraçado também Certo? Ai ai Que é isso? Ela me matou É um jogo Ele é completo Né? Porque tem alguns jogos Que Quando eu digo completo Galera É aqueles jogos Que não tem Não tem loja Para você comprar skin Não tem aquelas caixas Para você rodar E ganhar alguma coisa Especial Entendeu? Te dando assim Um motivo Para estar jogando Aquele jogo Né? E esse jogo aqui Ele tem um motivo Certo? E é esse motivo aqui Que eu estou trazendo Para vocês Nessa lista Né? Que é um jogo Bem legal Bem divertido Que você vai gostar Bastante de jogar É um jogo também Facinho, né? Dependendo dos seus oponentes Tem oponentes Que é bem Viciado Né? Como esse cara aqui Que já me matou duas vezes Mas enfim Fica aí A minha indicação Para vocês Vamos lá Para o nosso próximo jogo O nosso próximo jogo Da lista Galera É o Recuo Ele tem fase beta Ainda Mas é um jogo Também realista Tá? Pegada Flashpoint Certo? E como você pode ver Ele não é cartunizado Não é pegada Infantil Né? Então é um jogo Bem realista Pegada ali Call of Duty Né? Um Black Ops Que você pode estar vendo Aí tem soldados Ih Mano É muita confusão Calma aí Matei? Matei Então como você pode ver Aqui na área Ó Tem as áreas de batalha Aqui Tem vários mapas Eu não sei quantos modos Tem esse jogo aqui Entendeu? Porque eu não jogo muito Eu não curto muito jogo assim Eu prefiro mais Um arsenal ali Uma em blocks Tá entendendo? Mas essa pegada de jogo assim Com esses gráficos Realista Sei lá Não é algo que eu curto Mas você deve curtir Né? Então se você curte Deixa o like E se inscreve no canal Tá? E comenta aqui embaixo Eu amo demais Jogo realista Toma Oxe Ih Posição essa Que coisa estranha Esse é o homem Ai Enfim Vamos lá pro próximo jogo O nosso próximo jogo da lista É o Big É Big Painting Painting Não sei como se fala Enfim É um jogo que eu já fui muito aviciado Né? Tenho no level 63 aqui Tenho várias armas Nesse jogo aqui E é um jogo Muito interessante Ele é pegada Paintball Não sei se você conhece Paintball É aquele joguinho Que Que da vida real Que você joga É Por exemplo Tem um time Ai você Tipo Tem que acertar um tiro É Num inimigo Né? No cara do time adversário Você acertou um tiro O cara Já tá morto Né? Tem esse jogo aqui É a mesma pegada Você tem que acertar um tiro Num inimigo Pra você tá Conseguindo matar ele Ó Vou mostrar pra vocês aqui Mano já fui muito aviciado Nesse Ó lá Ó lá Acertei um tiro Matou É um tiro Já foi Entendendo? É vários tiros Não tem vida Nesse jogo É um tiro Já foi Né? E é um jogo que tem vários 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 modos Se eu não me engano Acho que tem três modos Ou é dois modos Eu não lembro É porque faz tempo Que eu não entro nesse jogo Ele já deve ter atualizado Bastante Certo? E esse jogo Ele tem diversas armas aqui Pra vocês comprarem Só que as armas São bem caras Então você vai ter que Ralar bastante Pra conseguir comprar Essa arma aqui Mesmo de cocô É porque é uma arma de cocô Eu falo assim Mas ela é realmente Uma arma de cocô Quando você acerta no cara O cara meio que Vira uma bosta Assim Sair deslizando Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu chegar perto De algum De algum cara E vocês tão vendo Esse numerozinho aqui embaixo Onde tem três Sete Dez Então Conforme você vai matando Os inimigos Você vai liberando Meio que Umas habilidades A primeira habilidade É você usar um radinho Pra saber onde Estar os inimigos O segundo É você botar Um robozinho Que ele mata sozinho As pessoas O terceiro Que é o drone Que é esse drone aqui Ele vai atirando Quando ele vê o inimigo Então você atira E o robozinho Também atira com você Quando ele vê o inimigo Certo? E o último É o melhor de todos Que é o nuclear Núcleer Bomba nuclear É que tipo Quando você matou Uma quantidade de plays Por exemplo Você matou Sem Sem plays Aí você ganha Essa habilidade E você explode O mapa todo E mata todo mundo Meu parceiro Todo mundo Do time inimigo Não dos seus amigos Claro Então É uma habilidade Muito apelona Só que aí Você tem que matar Muito Você tem que matar Ele no caso Tem que matar 70 79 Olha lá Ele virou uma bostinha Vocês viram Virou uma bostinha Virou uma bostinha Saiu ralhando Então é um jogo Também Pegada cartunizada É um jogo Pegada infantil Pra vocês jogarem É um jogo Bastante divertido Porque eu gosto Dessa pegada de jogo Eu gosto muito Dessa pegada de jogo Então vamos lá Pro próximo E último jogo Da lista O nosso último jogo Da lista Aqui pessoal É o Polygoons Eu espero que tenha falado Certo se não falei Vai estar aparecendo Na tela de qualquer jeito Vocês veem o nome aí Tá Esse jogo aqui Ele é pegada robótica Você pode estar vendo aí Que o meu soldado Ele é um robô Né E a gente tem que Lutar contra os caras Né Os nossos inimigos Nós temos que matar Os nossos inimigos Eu não sou muito Fã desse jogo Também não sou muito bom Ele tem uma pegada Também interessante Que é A movimentação Rastejando Coisa que eu gosto bastante Que nem a pegada Do M-Blocks Que você tem que Você vai Pode ir rastejando Pode matar o inimigo Rastejando assim É muito Muito legal Isso eu gosto demais Você pode Acho que Pode dar dois pulos Não pode dar dois pulos Então É a mesma coisa De vários outros jogos Você tem que lutar Contra os inimigos Olha isso Esse cara Esse cara é muito apelão Não tem como O cara tá usando um snipe ali Aquilo ali é uma snipe Então É um jogo Pra você se divertir Se você gosta De jogo de tiro Certo E esse é um dos jogos Que também A galera A garotada gosta Nada Nada Rapaz Me respeite Rapaz Eu sou profissional No jogo de títulos Não sou nada Aqui Esse daqui Esse modo aqui Pelo que parece É dominária Não sei Mas o time vermelho ganhou Não sei se eu era Do time vermelho Mas é isso galera Fica aqui Esses jogos Insano de FPS Esses jogos de tiro Aqui do Roblox Espero que vocês tenham gostado Se você gostou De algum jogo Desse aqui Dessa lista Não sabia Ah Metallico Eu não conhecia Por exemplo A Sinal Não conhecia a Sinal E eu vou começar a jogar Porque eu vi na sua lista No seu vídeo aqui Você comenta aqui embaixo Ah Metallico Gostei desse jogo Vou jogar esse jogo Que eu não conhecia Então comente aqui Eu vou tentar trazer Na parte 2 Desse vídeo aqui Porque tem muitos Jogo muito interessante De Roblox Tem vários outros gêneros Que eu também quero trazer Aqui no canal Então eu preciso Da ajuda de vocês Se vocês querem encontrar Quais os melhores jogos De terror Quais os melhores jogos De aventura Quais os melhores De Tycon Vocês comentam aqui embaixo Que eu quero saber Pra eu estar trazendo Nos próximos vídeos Tá bom pessoal Se o jogo que você gosta De FPS Não está nessa lista aqui Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Quem sabe eu coloco Na próxima lista Do próximo vídeo Tranquilo Forte abraço Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau